Então, acho que agora sim. Mais dez segundinhos, está carregando ainda. Tá. Tá, pode começar. Eu vou só silenciar o meu microfone. E aí, quando vocês quiserem, pode... Camilo, tira... Agora sim? Tá, tá indo. Deixa o Camilo com o Camilo. Eu estou sem som. O que é que eu digo? Não, fica, Camilo. Então, bom dia a todas e a todos. Com muita alegria que eu vou abrir mais uma edição do Clarissiana. Esse ano é muito especial, porque nós estamos comemorando os 100 anos de nascimento da Clarice Lispector. No dia 10, 10 de dezembro de 1920, nascia Clarice Lispector em Tchetyunik, na Ucrânia. E nós, esse ano, nos reunimos numa edição muito especial para fazer essa celebração. O Clarissiana é um evento, que é parte do projeto Fortuna, que tem ligado o programa de pós-graduação em Ciência da Literatura da Faculdade de Letras da UFRJ. E, na comissão organizadora desse ano, estamos eu, o João Camilo Pena, o Lucas Cavalcante, a Amanda Dippe, a Maria Júlia Santana, a Leiliane Gomes e o Patrick Bang, além do Ricardo Pinto, que é o idealizador do projeto Fortuna, é nosso atual chefe de departamento e foi, digamos assim, o sopro de vida desses encontros. E, então, todos os agradecimentos também vão para o Ricardo e para os mestrandos e doutorandos e pesquisadores em Clarice Lispector. E é com muita alegria que eu recebo hoje, né, para iniciar os nossos trabalhos, as nossas reuniões, os nossos encontros, a Nádia Sete. A Nádia é professora da Universidade de Paris 8, ela é autora de Passion Lectrice e organizadora com Maria Graciette Besse, de Clarice Lispector, Une pensée en écriture pour notre temps. A Nádia, ela se dedica a pensar, né, as questões em torno da diferença sexual, as questões da leitura que isso implica, o feminismo, principalmente o feminismo francês e o italiano, né. A Nádia, ela é nossa parceira de trabalho, ela visitou o PPG ano passado e hoje é mais um momento, né, Nádia, de estreitamento dos nossos laços de trabalho e de amizade. E vai ser um prazer enorme te escutar e a gente te agradece de coração, né, esse coração Lispectoriano. E eu passo a palavra a você com muita gratidão. Muito, muito obrigada. Estou verdadeiramente feliz de ser com vocês, com vocês, com vocês. Eu queria falar muito bem em português, mas o tempo passa, então eu vou fazer a apresentação em francês, mas se tem perguntas depois, eu posso tentar de responder em português. Está bem? Vou começar. Obrigada. Obrigada. Obrigada pela biografia de Lispector e, em primeiro, a de Nadia Batelle à Gottlieb. Eu sou sempre fascinada e interlocuída por as muitas fotografias de Clarice, que revelam um visão que se dá e se retirem do mesmo movimento. Essa mulher aceita de ser visto, mas, em mesmo tempo, ela se derroba. L'autre lado não é visível, mas é, em qualquer sorte, um refúgio enorme, onde ninguém pode mesurar ou definir as limites. Ainsi, eu me interrogo, quem é essa mulher? Quem é essa pessoa? Ele me vai, assim, também, na última entrevista, em fevereiro de 1977. Eu lia em Abachao Segundo Jaga, que ela escreveu em 1964. Não, acho que estou precisando de olhar sem a cor de meus olhos em porte. Preciso ficar isenta de mim para ver. Em 2019, é sorte um filme de Louis-Julien Petit, Les Invisibles, que raconte as aventuras de um centro para as mulheres, SDF, sem domicílio fixo, que, penibidamente, mas furtivamente, parviennent a reforçar suas vidas desastres. O mesmo título pertence a um documentário realizado por Sebastián Lipsitz, com Thérèse Leclerc, sobre os homossexuais, gays e lesbiennes, de diferentes âgidas, unidos por histórias de amor. Nós podemos entender por que esses dois livros escolher esse título, Les Invisibles. Porque, em uma sociedade onde todo o mundo parece ter acesso à imagem, através de diferentes redes sociais de informação e de comunicación, A realidade de muitos mundos, de humanos e humanos, demoram sequestrada, refoulada, cachada. Il me semble qu'une des issues majeures de la littérature é de fazer aparecer, voire, entendre, o que resta souvent de côté, que l'on pode entrevoir, não não sob o fogo de atualidade, mas por uma approca lenta, talvez longa e tortueira, de la meditação, ou por uma escritura capaz de conduir, a pas d'aveugle, porque a pessoa que escreveu é longuamente traiçada ao caminho tortueiro envers soi, sem se deixar detourar por os reflexos miros de si mesmo, até a zona inexploração e pergadação de si mesmo, de l'autre côté do mirar. Para Clarice Lispector, cada livro é uma tentativa de rejoindre os pontos de vista de uma visão comparável à cette tâche aveugle derrière la tête ou la pensée que apenas alguém d'autre, anonyme, pode ver. C'est um immoço detour que implica um desdoublement, uma renunciação à si, um arranque de toda uma memória e uma história, uma profunda solitude. Sem esse gesto cruel que faz medo, é muito provavelmente que os invisíveis continuam de rester à l'écart para sempre fora de nossa visão. Lispector a percebido a percebido outro fundo de l'auteur em infância, esse olhar, essas questões não ainda recuperadas pelo olhar social. Eu falo de l'enfante de Joana e dessas questões surpreendantes e derrângentes, mas eu poderia também falar da filha, Virginia, da terceira, da terceira romãs, no sentido lacaniano de esse termo. Desde o primeiro livro, ela pergunta simples e interessante, que apoiam e estabilizam os fundamentos da pensão, sem por tanto aprontar os discursos filosóficos. À través de alguns exemplos, eu proponho de aprofundar diferentes significados e dimensões de vozes, se lanclarisse, voire combinado com tendo e touchado, incipiente da perda de corações sauvagens, voire em relação a mudança, Rodrigo Maccabea, na l'heure de l'étoile, voire tomar conta, prender soin de, ser attentivo a, por exemplo, eu tomo conta do mundo, in a descoberta do mundo, voire derrière a pensão, atrás do pensamento, água viva. Ab ovo. L'expression latine ab ovo significa recommencer de l'origine, revenir à l'origine. Un Brésilien, o ovo, é uma coisa vivante que lembra a maior molécula vivante, o ovo. E todos os claristas, os claristas, reconhecem uma coisa total da escrita do Lispector, e um texto insolido e terrívelmente profundo. o ovo e a galinha. L'expression latine ab ovo, em italiano como em brésilien, significa de l'origine, desde o começo, retornando à origem. O ovo, dans l'écritura Lispectorienne, notre regard est attiré par une lettre qui insiste sur la page, une sorte de refrain en O majuscule. O paio, o reloge, o silencio, o guarda ropa, o stress dance. Certes, o reloge, o reloge do tito, o, a, e, parcourem C'est a máquina do papai. La machine à écrire que será l'objet écrivant, gritante de l'écrivaine. Son répétées, musiques de decarfonique, son et silence, pause. Le texte est une partition, la partition du commencement, ab ovo. Como em Deus ex machina, la machine à écrire donne la voix. C'est ainsi que l'écriture se met en marche. La fille regarde par la fenêtre, à travers la vitre. Son observation l'amène, dirait-on, à imaginer, inventer, ce qu'elle ne voit pas. Cette imagination fait partie du jeu. C'est une extraordinaire expérimentation de la vie, de la pensée, de la poésie. D'où viennent les mots ? Ils arrivent. Il suffit d'attendre. Attendre, espérir, est peut-être la clé pour vivre, exister, et le monde arrive, le monde de la terre, de l'air, des relations qui se tissent entre les choses, les mots, le son, le corps, les émotions, la chaîne des images et la chaîne vie-mort-vie, la chaîne du commerce, manger, être manger. Encostando la testa na vibraça brilhante e fria, olhava para o quintal do vizinho, para o grande mundo das galinhas que non sabiam que iam morrer e podia sentir como si estivesse bien próxima de seu nariz à terra quente, socada, tão cheirosa e seca, onde ben sabia, ben sabia, uma ou outra minhoca se estraguissava antes de ser comida pela galinha que as pessoas iam comer. Voir, ver, n'est jamais l'action d'un seul organe, les yeux, la vue. C'est toujours l'engagement total de tous les sens, de tous les corps, au corps puinteiro. C'est une intensification du sentir qui entraîne tous les corps. Quel rapport entre voir, regarder, spéculer, réfléchir? L'observation est-elle spéculative? Le commencement de perdre le coração sauvage est un véritable coup d'écriture qui doit beaucoup à un affaissement ou à une suspension du sujet humain, une sorte de présence spectrale qui va entrer progressivement en scène à la troisième personne. Plus que de Joyce, auquel renvoient explicitement les titres du roman et l'exergue, cette écriture bannit paraît-il toute trace personnelle, subjective, humaine. Ce sont les objets, les mots qui surgissent sans commentaire ni histoire. La petite, Johanna, est une voyeuse qui espionne le monde, les choses, les mots, les pères, comme si elle conduisait une expérience scientifique. Plusieurs essais sont nécessaires afin de prouver ce qu'elle vaguement devine, hypothèse de recherche. Nous ne savons pas ce que Johanna cherche avant le commencement du récit. Quelque chose est en train d'arriver, cet événement se produit dans un angle de vue de cette personne dont nous ne connaissons que le prénom, Johanna. Une petite fille nous dit la voix paternelle, ma ménine. Pas une personne accomplie, un tiers, mais un regard au liard et une écoute, ou plus exactement l'organe de l'écoute, ou ma oreille à escuta. Quelque chose est en train de se former dans le chaos de la réalité. Quoi ? Nous sommes admis dans cet espace tant mouvant, pas véritablement désordonné, mais en train de s'organiser, où les dieux, déesses, ne sont pas très différents des choses-maux, de la matière à récit. Cette personne féminine, dévidons-nous. Elle peut dire qu'elle s'entend comme si elle était bien près de son nariz. Nous communiquons un vainque sentiment de stupeur, d'ébahissement, venez d'anxiété indéfinie. Il s'agit bien d'attention intense, mêlée à émerveillement et stupéfaction. On passe d'un tableau surréaliste par bien des gares à des jeux d'enfants, la poupée, les petits théâtres imaginaires, les petits bonhommes, les larmes, autant d'appels indirects et directs aux pères. Appels qui sont entendus, auxquels les pères répondent plus ou moins. Un dialogue s'installe et la journée se termine avec un geste tendre du père, soucieux pour ce petit œuf vivant, sa fille. Un ovinho, c'est ça, un ovinho vivo. Que va être de Joana ? Il y a déjà dans cet incroyable inquipite un rythme une pulsation, celle de la veine qui bat, le tic-tac de l'horloge, mais plus profondément, la distance et le rapprochement. Ces mouvements créent une dynamique, alors que celles qui regardent derrière la vitre effectuent un formidable tour de réflexion qui commencent par l'abus des poules qui voient le verre des terres lesquelles, coïtade, ne voient pas la poule ni celles qui, comme les autres, pourraient la manger un de ses jours. Deuxièmement, il y a une préoccupation constante, douloureuse. Comment atteindre l'autre, soi-même autre, de l'autre côté ? Il y a cet état de séparation insupportable entre les corps, les choses, les humains et autres vivants. C'est découvrir un être séparé, être seul, être au fond de la douleur est au fond la douleur fondamentale de l'être né. Et c'est ce que expérimenta Johanna jusqu'aux larmes qui atteignent l'attention extrême. Comment sentir, traverser, comprendre cette distance, ce silence ? Soulagement non dénué d'inquiétude quand Johanna découvre que le rien est néanmoins quelque chose de palpable, de touchable. Entre elle et les objets il y avait quelque chose. Mais quand elle agarrava cette chose en main comme une mosse et puis espiava, même en prenant de l'attention pour que rien ne s'enfuisse, elle trouvait la main rosa et désapportée. Qu'est-ce que voir ? Qu'est-ce que savoir ? Voit-elle les verres qui remuent sur la terre toute cette vie qui grouille au-dessus que ni la peau ni elle derrière la fenêtre ne voit ? Mais cette vie existe. La poule le sent, le sait, le soleil aussi au-dessus de leur tête. La fille comme la poule ont ce savoir du vivant invisible qu'on ne peut pas expliquer avec des mots sauf par un poème, une énigme, un rebus. Nous sommes sous le fait déjà d'une impersonalité qui guette l'identité. La première scène pourrait être celle d'un rêve où les objets sont des lettres ou des éléments d'un sujet ou des éléments du sujet qui rêvent. Mais nous n'en avons pas les codes. Personne ne peut les déchiffrer, celle qui voit non plus. Que voit-on un rêve ? Qui pourrait me déchiffrer ? Au lieu d'aplanir les difficultés de compréhension, l'écrivaine laisse l'interprétation en suspens, se mettant au niveau de l'enfant et de la poule près de la terre, à l'écoute, entre le soleil, les pères, son corps et les corps animaux terrestres et vivants. On peut bien sûr mettre tous ces éléments sur le compte d'une technique narrative, d'un style, mais il est clair que pour l'écriture clarissienne, ce n'est pas que cela. D'où le désarroi que ces pages provoquent dans les lecteurs, car nous ne devons accepter de ne pas savoir ce que, confusément, nous savons. C'est déjà la passion. La passion comme clé de lecture, il faut supporter, souffrir de ne pas comprendre. Et il n'y a pas toujours, à la fin d'une journée, d'une vie épuisante, les bras d'impérément pour accompagner la petite fille dans le sommeil réparateur. Le verbe comprendre est composé de koum avec prendre. C'est le mouvement de haut à bras, à brassard, mouvement autant affectif qu'intellectuel et imaginaire. Johanna va déranger son père pour qu'il entende, pour qu'il se tourne vers elle. Le père ne peut pas réparer les instants vides où ne se passe rien. Et alors, elle invente des jeux. Les mots sont des mystères, choses, personnages d'un conte d'enfants. Et on sait que ce sont les enfants qui posent les questions fondamentales. N'est-ce que homme ou femme était ? nunca non est fille ou fille ? Et oui, oh, il y avait beaucoup de choses totalement impossibles. Il pourrait rester tardes tout pensando. Par exemple, qui a dit la première fois comme ? Nunca et nada sont deux mots objets. Mais si on les répète, la musique revient. Comme dans les contignes d'enfance, c'est le signe de la vie qui reprend. Nunca, nunca, signe, signe. La petite Johanna souffre de ce nunca, de ce vide où rien ne se passe. L'attente où elle ne sait plus quoi faire. C'est insupportable. Cet appel muet résonne dans tous les textes de Clarisse d'Irispector. Ce n'est pas l'appel narcissique, regardez-moi. Elle ne cherche pas les regards qu'identifient un homme, pas uniquement. Elle offre un corps, un visage, un texte à être lu, déchiffré, aimé, embrassé, sexuantitule très justement un de ses plus beaux essais, l'approche de Clarisse Lispector, c'est l'essai lire par Clarisse Lispector, a passion segundo c'est elle. C'est en reprenant les mouvements d'accompagnement, d'écoute que l'on peut entrer dans l'espace de l'entente. Lecture d'appels télégraphiques, signaux de loin, depuis la vie non humaine, presque humaine, humaine, derrière la pensée, mais dans le corps. Et aussi des matières plus ou moins audibles, visibles, tactiles, qui circulent entre nous, entre les corps solides et les corps invisibles, le souffle. Est-ce pour dire que l'écriture de Lispector évoquerait une scène spectrale, serait-ce une écriture de la spectralité, de ce qui est avec ce qui n'est presque pas, du dédoublement, ce réel que l'inspecte réussit à faire arriver jusqu'à la page d'écriture. Cette passion du réel tisse incessamment des liens entre corps, pulsions, douleurs, en se situant à la limite entre un dessin et au-delà, connu et l'inconnu, l'obscur en elle et aussi les luminos, là où les frontières souvent se brouillent, mais uniquement pour celles et ceux qui s'aventurent au-delà, et elle en est une. Ça fait peur et ça l'attire, ça est la blatte, mais aussi la poule qui voit les vers se tortiller et y plante son bec. Plus tard, elle sera tuée et à son tour, mangée. Métaphore du vivant qui dévore les vivants, c'est le secret inavouable, insoutenable du jardin. Malheureusement, par accident, Anna, protagoniste de la nouvelle Amor, a tout vu. Elle qui a été frappée de ces cités parce qu'elle a vu l'aveugle n'est pas voir, comme la poule, et elle est passée de l'autre côté de ce qu'on appelle voir vivre et mourir. La mort n'est pas ce qu'on croit, nous, les humains, pauvres mortels. L'autrice parlera dans ses entretiens à la fin de sa vie de comment elle écrit ce qu'elle veut. Et parfois, elle n'écrit pas, elle attend. Les vides, les blancs, l'air sont presque nécessaires. Jusqu'à un autre moment, un instant déjà, se produisent. Le début de ce roman, avec sa construction à dominante paratactique, installe un rituel semblable à celui qui scande le début de ou avouer à Galinia, que les spectres avoués ne pas comprendre. Par cette expérience intense, elle apprend que même ce qui ne se voit pas à l'œil nous existe, vit. Cependant, comment prouver l'existence du verre de terre qui se fait manger par la poule que nous allons manger ? Cette question me renvoie à une autre expérience, dont parle le philosophe Jacques Derrida dans un essai intitulé « Un verre à soi, point de vue piqué sur l'autre voile ». Cet immense essai se déroule en vol entre Paris, Buenos Aires et São Paulo, précisément daté 24-29 novembre 1995. Juste avant la fin, ou plutôt après la fin, voilà que l'auteur annonce que les textes d'Hélène Hélène Sicsou, sa voix, lui arrivent, événement. Ce qui produit une sorte de rebondissement ou un supplément textuel qu'il désigne comme un vrai souvenir d'enfance, l'envers d'un rêve, et qui se détache du reste de l'essai, car il est en italique et pas un caractère romain. Différent, un aparté. En effet, en français, si on mélange les lettres rêve, on a verre. Dans les souvenirs de Jacqui, l'adolescent, il s'agit de verre à soi dans une boîte. Il ne s'agit pas uniquement d'observation, d'occupation, mais d'un véritable rituel. Plusieurs fois par jour, c'était la même liturgie, il fallait leur offrir des feuilles de murier à ces petites idoles indifférentes. Mais verre à soi, restez là, donc avec moi, chez moi, comme chez eux. Grâce à cette officielle infatigable, les petites bêtes évoluent, nues, l'observateur attentif, voient. On voyait à peine la bouche de ces chenilles blanches. J'observais les progrès du tissage, certes, mais sans rien voir en ce moment. Comme les mouvements de cette production, comme se devenir soi, d'une soi que je n'aurais jamais crue naturelle, comme ce procès extraordinaire restait au fond invisible, j'étais avant tout en arrêt devant l'impossible incarné en ces petits vivants dans leur boîte à chaussures. Fin de citation. Il me semble évident que le narrateur de ses souvenirs d'enfance accompagne par sa réflexion le récit de cette activité fascinante, la sériciculture. Nous sommes loin, apparemment, du récit de Johanna Menina qui, par comparaison, apparaît presque comme un conte rendu brut des fées avec leur charge des questions plus nombreuses que les réponses. Je vous laisse deviner. Les philosophes tirent le fil à soi de ces verres d'adolescence, d'enfants rêveurs, enchantés, certes, parce qu'ils viennent de voir, non pas les secrets du vivant, non pas les secrets du vivant, mais les processus même. J'observais les progrès invisibles du tissage, un peu comme si j'allais surprendre les secrets d'un prodige, ce que je m'appropriais sans le retourner vers moi, ce que je m'appropriais là-bas, dehors, au loin, c'était l'opération, l'opération à travers laquelle le verre lui-même sécrétait sa sécrétion. Il l'a sécrétée, la sécrétion, il sécrétait. Ce qu'il voit, ce n'est pas les secrets même, mais les processus, l'opération. Mon qui rappelle l'opération, qui a privé Siksou de sa myopie et lui a rendu la vue. L'enchantement de cet événement vibre encore dans ses pages. Au cas où on aurait oublié l'enfant rêveur, il le rappelle à nouveau, car c'est son regard qui importe. Car celui-ci ne croyait pas ce qu'il voyait, il ne voyait pas ce qu'il croyait voir. Il se racontait déjà une histoire, cette histoire-ci, comme une philosophie de la nature pour boîte à chaussures. Son bestiaire commençait. Une fois que l'on ouvre la boîte à chaussures du rêve de l'enfance, c'est tout un immense souvenir de vie mante, de pensée qui surgit. Je cite « Autobiographie du leurre, Dichtung du Mbharait, un roman de formation. » L'explorer nous laisser appeler serait très tentant. Toutefois, pour l'instant, je veux juste mettre ici côte à côte ces deux récits, ces deux immenses textes qui probablement peuvent se lire comme des romans d'apprentissage. Du côté déclaré, c'est le réveil des organes et des sens, des choses, n'oublions pas la machine à écrire, l'horloge, l'armoire, s'écrit au plus près du corps et de l'esprit enfant, de façon préverbale, avant l'histoire. Si ce n'est pas un rêve d'enfant déclaré comme tel, c'est néanmoins un état limite au seuil de la compréhension, rationalisation, intelligence, logique. Je crois qu'une des issues les plus importantes de l'écriture de l'espectre est en quelque sorte l'atteinte de ses seuils et sa préservation par l'écriture. Ce n'est pas une question de croire voir ou de voir croire voir, mais je ne comprends pas ce que je vois et pourtant, je, verdétaire, poule, blatte, vit, meure. On se rappelle la grande leçon de la passion selon GH, je vois partir du moment où je renonce à comprendre. la datilographe, la dernière en vue. Ce parcours a commencé par la machine à écrire des papas et se termine avec une datilographe qui sait à peine lire et écrire. Autrement dit, elle est nulle. Mais souris, car dans la vie, il faut être heureux. Ninguém lui répondit à un souris, parce qu'il n'y a au moins à l'œil. Dans son dernier entretien à la télévision, l'inspecteur raconte comment elle a vu la nordestine, dont elle ne veut pas donner les noms et à quel point cette fille l'a agité, tourmentée et l'en était débordée. C'est-à-dire dans la rue. C'est donc Rodrigo alias Clarisse qui est chargé dans les livres du poids si léger de Maccabéa car elle lui est rentrée dans le corps, dans la peau par la vue, par les yeux. Et curieusement, le dernier épisode de la tragique histoire du nordestine est sous le signe de la voyance. Maccabéa va voir la cartomancienne Madame Carlotta pour qu'elle lui prédise son destin car elle n'en a pas. Mais la prédiction de la voyante est une prédiction erronée, de travers. Celle qui devait être tuée par une voiture s'en va tranquillement et Maccabéa qui devait devenir une grande star est tuée par une grosse Mercedes, un gros char de la mort qui la fougue. Elle meurt en grande attrice tragique. Cependant, Maccabéa n'est pas la première invisible qui rentre dans l'espace fictionnel de l'Eglise Spectre comme fait justement remarquer Marina Braga. Il y a eu le retournement soudain, inattendu du regard de la domestique noire sur sa maîtresse blanche. Regarde qui la surprend car cela provoque le premier grand renversement de la situation de classe et de genre. L'entrée dans la passion se passe par un bouleversement tremblement de terre qui fait voir celle qui, jusque-là, vivait dans cet appartement non-due ou en-due. Et à partir de ce moment, Janelle sera partout, même dans les yeux ouverts de la plate. A lembrança da empregada ausente me coagia. Quis lembrar-me de seu rosto e admirada não consegui. A lembrança de sua cara fugia-me. Devia ser um lapso temporário. Mas seu nome é claro, é claro, lembrei-me finalmente, Janair. E olhando o desenho hierático, de repente me ocorria que Janair me odiara. Janair era a primeira pessoa realmente exterior de cujo olhar eu tomava consciência. Indubitablemente, ces événements produisent un écroulement avec fracas. De toute une construction de soi et d'une image sociale, personnelle, même celle de l'artiste indépendante, sans famille, libre, tout en révélant des rapports de classe tendue, la haine déguisée derrière le silence et la personnalité de la subalterne. C'est également le fracas de la chute que l'on voit et on entend lorsque la belle madame Carla de Sousa et Santos, qui vient juste de sortir de son coiffeur, s'aperçoit avec horreur du mendiant unijambiste. Elle ne peut que crier à l'aide en voyant un énorme feride, tous les deux sur le même trottoir, en pleine covacabana. Ce conte aussi, la belle et la bestia, est publié posthume, comme à Hora d'Estruella. Tous ces textes et bien d'autres nous disent que le regard de Clarisse n'est pas uniquement tourné du côté de l'intériorité, du corps obscur, encore moins réflexif de soi vers soi-même. Au contraire, le monde fait irruption. Il y a des interférences, des bonnes, mauvaises rencontres, des rencontres. car les sauts et santos n'auraient jamais vu les mendiants si par chance elles n'étaient pas tombées hors de son cadre, de son temps. Voir par accident est une chance, une disgrâce, une bénédiction. Quel est le temps du regard ? Est-ce le présent de l'instant, d'un coup d'œil, ou celui d'une vision longuement couvée derrière la pensée ? Dans l'heure de l'Étoile, Rodrigo va m'accabé accidentellement, et aussitôt comme un grand épicier. L'image de la jeune fille l'occupe et même l'irrite. Comment est-ce que je sais tout ce qui va suivre ce que je ne connais encore ? Je n'ai jamais vécu. C'est qu'à une rue du Rio de Janeiro, j'ai reçu le sentiment de perdre dans le face d'une femme nordestine, sans dire que je, un garçon, m'ai créé au nord-estine. Je sais aussi des choses pour être vivant. Voir pour la première fois Maccabéa déclenche le malaise, la rage et en même temps le désir presque obsessionnel de donner une histoire à cette vie-là, obscur, invisible, presque inintéressante soit-elle. Une grossesse et un accouchement sui generis, puisque c'est l'œil qui est engrossé par les grains de vue, alias Maccabéa, et c'est Maccabéa, personnage, qui doit accoucher d'elle-même, de sa vie comme de sa mort au bord du cannibaux. Mais pas uniquement l'œil, le corps entier, toujours, au corps interno, se transforme pour accueillir, prendre soin, faire exister par les récits, par l'écriture, à moi ça. Comme il dit dans son entretien, Clarisse se distribue entre tous les personnages de cette courte histoire, aussi bien Rodrigo que Maccabéa. L'auteur-narrateur répète à plusieurs reprises qu'il est toujours surtout intéressé par les faits, fatos. Estou m'intéressando terrivelmente pour fatos. Fatos sont pedras duras, non a como fugir. Fatos sont palavras ditas pelo mundo. Les faits et rien d'autre. Pas de récupération psychologique, pas de descriptions inutiles. Fait comme fatos vient du latin factus. Participe passé de faire, c'est du passé terminé, conclu. Seule condition pour atteindre les règles. Transgredir, porém, aux meus propres limites me fascinou de repente. Et foi quand pensei en escrever sobre la réalité, já que essa m'ultrapasse. Qualquer que seja que quer dizer realidade. L'historiografia et le journalisme s'occupent des faits et les racontent ou analysent. Mais pourquoi cette insistance dans Aora d'Estrêle ? D'une part, première hypothèse, je pense que cela fait partie de ce plan d'annulation, effacement des traits subjectifs de l'auteur en vérité, éliminer les superflux, s'intégrer au minimum, ce qui permettrait de réduire la distance entre cet homme écrivain hors classe aisé et la fille qui n'apprise que rien. La condition est toujours celle dont Clarisse et Lispector se soucie en permanence, abolir ses regards subjectifs, mon regard qui approprie, qui comprend l'autre, jusqu'à les rendre invisibles. Ensuite, deuxième hypothèse, parce qu'il n'y a pas ou presque d'histoire à raconter, parce qu'à mort, ça n'a pas d'histoire. Il faut donc trouver les faits, des faits, là où il semble que rien ne lui arrive. En général, les SDF, sans domicile fixe, sont aussi des SHR, sans histoire à raconter. Pourtant, On pourrait se poser encore une question avant la fin. Si fin y a-t-il? Avons-nous vu Maccabéa? Est-ce que Rodrigo SM, auteur en vérité, c'est elle, nous a-t-il donné à voir en vérité et réalité la si peu vue jeune femme nordestine avant qu'elle disparaisse à jamais? Les livres s'appellent bien L'heure de l'étoile et nous savons que lorsque nous voyons une griller dans le ciel une étoile, des étoiles, leur lumière a parcouru des millions d'années et elles sont peut-être déjà éteintes. Néanmoins, nous les voyons. Mais pour voir Maccabéa, selon S, c'est elle, il faut avoir appris ce qui s'appelle boire qui va avec savoir ou être. Entendu la leçon, on peut l'appeler ainsi, que le narrateur n'arrête pas d'expliquer. En 1979, Sicsou, célébrant Clarisse, c'est elle, rapproche le don reçu par l'espectre du don de Heidegger, le S-Gipt, il y a, et donner le don de Derrida, en passant par là et en passant la pensée d'Eridienne du don et renvoie au séminaire donner le don. Ainsi écrivait-elle, savoir voir avant la vue, savoir entendre avant la compréhension pour maintenir l'espace de l'entente et dans sa langue, attendre ses vies, espérant. Ensuite, pour elle, la leçon du voir passe inévitablement par voir l'œuf, sauf que voir l'œuf est impossible au voir ordinaire, qui serait par exemple tout simplement voir l'œuf sur la table de la cuisine, sans l'avoir vu déjà. D'où ce travail incessant est nécessaire pour dévoir, pour laisser à une Maccabée allaitant un instant ou des millions d'années-lumière pour être vu. C'est aussi ce que Clarisse spectre explicite dans Agua Viva lorsqu'elle explique qu'elle cherche à voir uniquement dans le moment où elle voit. ainsi il y a l'astan-œuf, l'astan-maccabée et l'astan-machiné-écrit qui donne sur cet objet qui crie «objeto urgente » qui n'est pas vraiment revient dans cette page. Écoutons. O que sou nesse instante? Sou uma máquina de escrever fazendo ecoar as teclas secas na úmida et escura madrugada. À muito já não sou gente. Quiseram que eu fosse um objeto. Sou um objeto. objeto sujo de sangue. Sou um objeto que cria outros objetos e a máquina cria a nós todos. Ela exige. O mecanismo exige e exige a minha vida. Mas eu não obedeço totalmente. Se tenho que ser um objeto, que seja um objeto que grita. Há uma coisa dentro de mim que dói e como grita pedindo socorro. Mas faltam lágrimas na máquina que sou. Sou um objeto sem destino. Sou um objeto nas mãos de quem. Tal é o meu destino humano. O que me salva é o grito. Eu protesto em nome do que está dentro do objeto, atrás do atrás do pensamento e do sentimento. Sou um objeto urgente. Muito obrigada. Nádia, obrigada. Estou emocionada. Então, é difícil falar, mas obrigada pela sua atenção delicada que atou às duas pontas da obra, perto do Coração Selvagem, A Hora da Estrela. Obrigada pelo retorno a essa cena primitiva da obra, que é perto do Coração Selvagem, esse retrato da nossa artista quando jovem. Uma Joana que brinca e faz um poema que o pai não entende o sentido. Então, assim, muito obrigada mesmo. Eu teria uma primeira questão, enquanto as pessoas também se organizam para fazer perguntas, nós vamos começar a receber as perguntas para te passar. Nádia, eu vou, assim, pedir para você comentar, não tenho propriamente uma pergunta, mas algo, assim, que para mim apareceu como, um pouco para mim, como impensado, assim, no sentido de que eu ainda não tinha pensado, não tinha lido muito sobre isso, que é você colocar a escrita da Clarice como espectral. e foi interessante porque imediatamente, quando a gente fala da espectralidade, a gente lembra lá do início dos espectros de Marx, do Derrida, quando ele retoma o fantasma do pai do Hamlet e a questão da injunção. E aí, rapidamente, assim, num golpe, eu revisitei rapidamente alguns pontos da obra, por exemplo, o crime em a maçã no escuro e essa injunção que o Martim recebe para refazer a vida, para ir lá escutar as pedras, as vacas, enfim, a questão do aparecimento da empregada, da Janair que você toca e essa injunção de dar forma a esse que é invisível, inclusive o pobre e a empregada doméstica e essa grande injunção que seria a Macabeia, o que você traz, essa vida que é uma história não contada. Então, eu achei, assim, muito instigante, muito fértil essa sua pergunta, é uma escrita espectral, então, eu não sei, eu gostaria, talvez, de te ouvir um pouco mais sobre isso, porque, para mim, foi bem instigante revisitar rapidamente a obra sob esse ângulo. quero dizer que foi uma palavra e uma intuição porque o espectro não é do doble, mas é sempre uma possibilidade de outro, de outra, que é junto, é junto da pessoa, mesmo, é a pessoa mesma, mas é diferente, não é um simple de doblement, mas eu sei que eu diria, pode ser uma antisa, como um ou outro que está lá e que pode agitar, mesmo, assombrar, assombrar, antisa, assombrar. mas é interessante o que chamamos de atenção, atenção e l'attention, mesmo a escritura do espectro e sua capacidade de sempre manter esta possibilidade de ser junto à outro, mas sem des aspirações, como dizer, sem recouvrir o outro. Tu vois, ce que j'appelle maintenir este estado de espectro interesse, de presença e absença, mas que é a verdade possibilidade de não lhe anular. Mas tu tens razão, tens razão, não, foi uma ideia que eu tenho, mas não foi mais longe como é. Pode ser uma explicação de muitas dimensões. É uma abertura, você traz uma nomeação que é uma abertura, eu entendi o sentido que você trouxe, dessa ausência e presença desse outro, sempre espectral, inclusive tem uma transformação dela em objeto, mas eu acho que abre muitas coisas, Nádia, a sua intuição. Nessa primeira cena, a máquina do pai é um espectro, é uma definição do espectro, porque o pai não é o pai, é uma liação, a máquina do pai. é uma ligação, a máquina do pai. E de todo modo, Nádia, e a orelha vermelha e morta, a orelha vermelha e morta, que une tudo, que une todos os objetos. E as galinhas que não sabem que vão morrer, tem essa morte também das galinhas no horizonte, é impressionante mesmo, é um outro modo de ler a cena, Nádia. Então, está aberto, Camilo, não sei se lá no YouTube a gente tem questões do público. Nós estamos aqui também com outros convidados, outros conferencistas da semana. Gente, eu não sei, eu tenho que ir lá no YouTube ver se tem alguma questão, eu não sei lidar muito com isso aqui, Camila. Deixa eu ver se eu aqui... Ah, sim, chegou uma aqui, no chat. Sim. Nádia, é uma pergunta da Luana Belmond, que é nossa doutoranda, e ela diz assim, o desejo ou o impulso de Clarice de olhar para fora, sempre para fora, me parece uma saída para colocar-se a si mesma além, além de si, além desse si mesmo, a questão da Luana. muito, muito certo. Mas isso para fora e talvez para dentro, como é ser? Mesmo, o que parece dentro, pode ser fora de si mesmo, não? É um jogo, não é, Nádia, entre estranheza e intimidade, não é? Sim. Entre o mais íntimo como o mais estranho, não é? Esse jogo de dentro e fora, não é? Exatamente. Mas para fora é muito... Uma das questões foi como Clarice fala mesmo dessa forma que é social. E quando é uma Clarice que fala disso, tem uma outra dimensão. Por isso, a diferença entre realidade é real, não sei, é real. parece importante, porque ela pode, tem um, não tem discurso social. Tem personagens, situações, escenas, como La Bella e la Bestia, é imenso este texto. e toda toda a reflexão não é ideológica, não é superficial, mas mesmo perto de uma situação real, e mesmo trágica, não é? trágica, como A Hora da Estrela, como tem muitos textos, se a gente... Nádia, talvez uma questão que atravessa muito o seu texto é essa ideia de um limiar, de um limite, de uma soleira, entre duas coisas, entre o eu e o outro, isso que não é propriamente uma denúncia ideológica, factual, mas que é a própria apresentação da questão política, como as coisas se apresentam. Tem um trecho que eu queria ler e talvez gire em torno dessa questão do limiar do seu texto, que diz o seguinte, creio que uma das questões mais importantes da escrita de Clarice Lispector é, de alguma maneira, alcançar este limiar e sua preservação pela escrita. Não é uma questão de crer ver ou de ver crer ver, mas eu não compreendo o que vejo e, portanto, eu, minhoca, galinha, barata, vivo ou vivo ou morro, morre. Então, essa ideia de um limiar entre uma compreensão que se dá dentro da incompreensão. Compreender o ovo é, de alguma maneira, não, não, de alguma maneira, matar o ovo. Então, esse limiar aqui que você trabalha ao longo do seu texto de muitas maneiras. Talvez pedi você para falar um pouquinho sobre ele, essa ideia de um limite, de alguma coisa que está entre o mesmo e o outro, esse estranho que aparece. eu entendia a gente pode que tem dois esconder a frase de Derrida, Derrida, que, ele cria que é croire voir, croire voir, que é uma elaboração de la limite e de la preservação de la limite porque se pode eliminar a limite e eliminar a limite seria de alguma maneira uma certeza, uma afirmação definitiva, não? Mas o espectador não é quer ir mais perto do que pode ser essa certeza, mas como se dizer, sem eliminar essa incompreensão, voilà. Sem eliminar essa incompreensão. incompreensão da la compreensão, voilà. Parce que, parce que, je dis en français parce que là, c'est compliqué. Ele é façou de uma forma diferente, eu acho, de Derrida. Ele é modula, de uma forma, eu diria, quase com des plis, com des textos, podemos fazer análise de textos de Maccabea, ele faut la laisser être ce que ele é, e ele é para não fazer de Maccabea, por exemplo, uma Clarissa, mesmo se há uma parte de Clarissa, é uma Maccabea, é evidente. Posso traduzir? você dizer que o Derrida e Clarissa fazem isso de uma maneira bastante diferente, em Derrida alguma coisa que busca uma certeza, através das dobras, de reentrâncias, enquanto que em Clarissa existe uma possibilidade de ir até o fim, de ir até a verdade dos fatos, sem se apropriar, ou sem fazer desaparecer essa diferença, que é a diferença, por exemplo, entre Clarissa e Maccabea, em nenhum momento, embora haja questões, pontos em comum entre as duas, em nenhum momento Clarissa se apropria de Maccabea, ao contrário, mantém essa diferença. Então, uma comparação que você faz. Nádia, nós temos aqui duas questões, também, de colegas convidados, do Héctor Finatis Agrô, que ele diz assim, pode falar mais um pouco da relação de verdadeira identificação, incorporação de Helene Cixu com Clarice? Você também é italiano. sim, você vai traduzir para o italiano. Eu sou que... É francês, não, Nadia. Sim, eu mesmo lia dernièremente um texto que fala dessa apropriação de Hélène e ela criou e é por isso que eu falo, eu guardo CL, as iniciales porque CL é uma como dizer, são as letras as iniciales e é também o que é que a letra de Clarisse a sem se dizer, da Hélène é que é a letra da Clarisse na escritura da Hélène e a feticamento como uma fena uma fena Então, é sobre essa questão do Ettore, de uma identificação, barra incorporação, barra apropriação de Lensixu com Clarice. E aí Nádia disse que tinha acabado de ler um texto que falava sobre isso, sobre essa relação, talvez, de apropriação. E, de fato, ali, diz ela, talvez tenha havido algo como uma fecundação, talvez ela, não sei se foi a palavra exata que ela disse. Ou seja, Helene, de alguma maneira, foi fecundada pela Clarice e é por isso que ela mantém sempre essas iniciais, CL, como uma maneira de pensar isso que é Clarice a partir dessas, só dessas duas letras, né? Alguma coisa que lembra também o HC, né? Helene Cixu tem essa questão, talvez, com as iniciais. Então, você pode continuar, Nádia? Eu continuo a traduzir. Obrigada. Mas, além disso, eu acho que Helene também fez um trabalho de medicação e de, entre, 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 entre a leitura, então, de Lispector, e, puis, effectivement, par exemplo, l'œuvre de Derrida ou à travers Derrida de Heidegger, e isso, não é apenas uma apropriação, é verdadeiramente um trabalho que ela faz, d'ailleurs, sempre no seminário, é a-dire de ler com, de ler com, de ler com, de ler com, de colocar os textos, eles uns à côté dos outros, e de encontrar os liens, de parcours, à travers, naturalmente, algo que ela quer fazer entendimento, como, por exemplo, essa questão de saber, de ver, do don, ele trabalha imensamente sobre os dons mas tudo é percorrido por essas leituras por essas conhecências muito profundas da pensão herediana posso traduzir, Nath? isso dito Helen Sicsou faz um trabalho de mediação, talvez seja essa uma maneira de pensar essa relação que aqui está sendo vista como talvez uma incorporação uma identificação talvez pensar isso como uma mediação entre a leitura de Lispector e a obra de Derrida e a própria obra da Helene que se constrói também nos seminários e através da obra de Derrida aspectos do pensamento de Heidegger não se trata talvez de uma apropriação mas de ler com acho que essa ideia de uma de colocar um texto ao lado do outro e fazer com que esses textos conversem portanto aqui ela deu uma série de exemplos essa maneira de fazer ouvir os textos do interstício do intervalo entre eles por exemplo o saber ver ou a ideia ou a noção de dádiva que ela trabalha longamente nos seminários e depois naturalmente é verdade que ela é normalmente retravailler a notion de escritura feminina com os textos de Clarice isso foi um momento muito importante isso que me permitiu também fazer uma luta uma luta muito muito de luta de luta luta de Clarice Então, eu não penso que ela a anexado, na sua própria concepção da literatura feminina, a obra de Clarice, mas ela também fez ressortir, talvez, os aspectos que outros não teriam forçados. Isso é claro. Então, ela foi levada a renovar sua perspectiva, a esclarecer, com o que ela chama a escritura de uma mulher. Então, aqui, Nadia lembra que foi através da Clarice que Cixu repensou ou pôde retornar ou pôde formular aquilo que ela chamou e chama, talvez não dessa maneira, de escrita feminina. Foi através de uma leitura muito intensa da Clarice que ela conseguiu pensar aquilo que essa noção, esse conceito de escrita feminina. Portanto, não seria propriamente que ela tenha anexado à Clarice as suas próprias discussões, mas ela vir à superfície aspectos renovados da própria questão ou da questão que preocupava ela. Nós temos aqui mais comentários, mais perguntas. Tem um comentário da Marília Librande, que vai também falar amanhã, e ela diz assim, Nádia, olha, a orelha destacada do corpo para ouvir o fora do mundo dentro de si, junto com o tac-tac da máquina de escrever, será um tema da minha fala amanhã. A máquina do pai, a orelha da mãe. Obrigada por essa belíssima fala de Nádia na abertura. Então, eu acho também a Nádia e a Marília vão antecipar um pouco o que eu vou falar na quinta. Então, a gente vai tecendo aí. São muitos fios para fazer muitos laços. Tem uma questão, Nádia, da Mariana Patrício, que é nossa colega de departamento, que ela diz assim, no prefácio de GH, ela diz que é sobre aproximação como algo penoso. Será que é possível pensar nessa aproximação a partir dessa ideia de manutenção do limite? Sim, sim. Porque aproximação é um termo espacial e temporal, não? Como um pouco a diferença? A gente pode... A gente pode, a gente pode... A gente pode ler como diferente, mas na repórrez, e isso não é só uma retratação. A aproximação, que é a mesma coisa corporal e temporária. E eu acho que, sim, podemos entender assim. E isso pode ser continuado. Não é a fixação. É algo muito corporal e muito vivante. Eu acho que a gente vê em permanência. Essa ideia de aproximação, a palavra em francês, que é ao mesmo tempo temporal e espacial, ao mesmo tempo corporal e temporária, como a palavra diferença, o intraduzível de Derrida. Então, alguma coisa que diz respeito ao que é vivente, ao vivo. Essa aproximação. Mas eu falo bem de diferer, segundo a definição de diferença de Derrida. porque a gente pode dizer de diferer como éloigné. Mas lá, ele fala de espacimento. Eu acho que lá, há algo ainda, há algo a crecer de o que é que é a linguagem do espectro e ainda mais outra coisa. Você vê? Porque diferer, é é é éloigné. Mas é tendo que na aproximação, há também o movimento de uma aproximação, de uma aproximação, de uma aproximação de quelquechose que é em cura e que não é simplesmente éloigné. Essa noção de diferença, essa palavra equívoca que o Derrida escolhe como uma noção matriz de tantas outras que é, ao mesmo tempo, diferir ou diferenciar no tempo e no espaço. Mas justamente aqui do que se trata na aproximação não é uma coisa ligada a distanciar, né? Mas como 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 diferir. Mas alguma coisa que é que está em curso, que é da ordem da aproximação. Nádia, tem duas questões aqui que eu vou, na verdade, não é que eu vou transformar em uma, mas como estão relacionadas ao ver, eu vou ler elas juntas para você fazer talvez um comentário que vá na mesma direção. Uma, a primeira então é da Graça Andrade, que é uma clariciana, nossa colega de uma universidade da Bahia, e ela diz assim, poderia, por favor, falar um pouco mais sobre ver, não meramente com os olhos, mas como o corpo inteiro? E uma outra é aqui da clariciana, né? Eu estou entendendo que é de alguém da comissão organizadora, que diz assim, ver o ovo não é uma metáfora, mas sim o próprio ato de ver o ovo. Isso significaria que Clarice trabalha com o que é mais real no sentido de matéria vivente para elaborar a sua escrita? Então, são essas duas questões relacionadas ao ver. E o comentário da Belinda eu leio em seguida. Eu posso ler um pouco aqui? Ah, sim, sim. Sim, um pouco, sim, porque tenho a discussão aberta. cada vez que se fala o ovo, a galinha, como todo Platão, a filosofia em quatro folhas de conto. O que me, como você dizer, é difícil, é evidente que tem os olhos, mas não é ver como o corpo inteiro, acho que traduzce a posição de Clarice. Não é limina os olhos. Não é limina O olhar em Brésilien é outra coisa que ver, não? Se regarder, d'accord? E olhar tem olho, tem o organo, tem o organo. e ver, não. Ver é outra coisa. Mas em Brésilien, em Brésil, tem os dois, não? Em Brésilien, tem o organo, tem o organo, tem o organo. E é muito diferente. Mas eu penso que mesmo na visão, mesmo quando se trata de olhar, tem o organo, Não é para separar a visão, não é para privilégiar a visão. Não é para privilégio a visão. Então, não é para Clarice. e é por isso que ela pode integrar em todo um movimento de pensamento em permanência ele faudra buscar há muitos exemplos naturalmente tudo isso que diz na água vive que ele declara na água vive a permanência então vou tentar traduzir essa ideia de ver com o corpo inteiro mas ao mesmo tempo diz Nádia sem eliminar o olhar então é esse esse nó há uma particularidade do português que é diferente nesse sentido de muitas das línguas que a gente conhece do repertório de línguas que ao contrário das outras em português olhar mantém o olho mantém a palavra olho existe talvez talvez essa materialidade do olho que é presa ali no olhar ou que é liberta no olhar então de alguma maneira tem um percurso que atravessa a obra inteira dela que é esse pensar através e com o corpo que está por exemplo de uma maneira imensa em água viva é outro pergunta da Belinda a da Clarice a da Clarice que Clarice o real é a matéria vivante sim eu acho que sim é isso e o comentário da Belinda Mandelbaum ela puxa mais um fio Nádia da sua conferência e diz assim outro entretecer o espectro da máquina do pai remete a escrita do pai aos seus textos que se tornam um espectro traumático para a filha portanto seu dentro é uma elaboração de um fora de um outro João e eu de algum modo vamos também desdobrar essas questões então também uma antecipação de quinta a fala a fala da Nádia é um ovo né é é é ou as flores florezinhas japonesas do chá do Proust né jogou e começaram a se abrir com o ré saindo da xícara de chá viu Nádia todo o evento saindo da da sua conferência bom nós não temos mais questões acho que podemos finalizar Ricardo Camilo Nádia Ricardo está por aí será Ricardo está sim Ricardo está dizendo que foi ótimo te agradecendo Nádia em nome de toda comissão organizadora agradeço também aos colegas que vão falar durante a semana que estiveram aqui com a gente agradeço muito ao Camilo sempre nessa ponte entre a França e o Brasil entre o francês e o português Nádia Nádia a nossa babel que eu e Nádia a gente se encontra uma fala em português a outra em francês de repente aparece o inglês é uma grande babel que não caberia nessa nessa coisa já complicada que é estar aqui então o Camilo veio em nosso socorro falto italiano falto italiano é próxima volta quando falirão grazie Nádia grazie veramente muito bello muito interessante muito